Fala galera no canal do Mai e hoje estamos trazendo mais um vídeo para o canal Fala, e o Pepe Lu, meu amigo, tá aqui junto, falei Pepe Lu E aí? Então vamos jogar um duo aqui galera Vamos ganhar ou vamos ficar lá pelos décimo lugar? Eu só sei que eu vou morrer com um rote Tá zoando? Eu não tenho certeza que eu vou morrer com aquele escapanga, velho Escapanga, porque ele é muito chato, velho É doido Eu quero tentar fazer o desafio do pesca-arma no rochedo Ainda não fez? Não, ninguém deixa Ninguém deixa o pescazinho Tá partido É ofício Galera, desculpa pela demora de vídeo, mas... Eu acho que não foi muito demora né Mas... Eu acho que demorou um pouco, porque eu gravo vídeo todo dia, toda hora A live sai, tipo... Tipo, eu já termino a live, tipo... Dá duas horas, termino a live, começo outra É uma maluquice no canal É uma maluquice no canal É uma maluquice no canal Tá caindo, hein? Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Não sei... Vamos via, vamos via Mas via não tem, mas... Lá tem que fazer missão, lá em ponto Lá tem que fazer melhor Ah, não é... Não, vamos via, vamos via Agora eu já pulei Galera, eu fiz uma nova intro Ainda bem Fiz uma nova intro, galera Uhul É Rapidinho Nossa, poupa, peluja Fecha a porta aqui, né Pê Vai dar um monte Ó, esconde aí Que que tem no cara aí Pelo que eu sei Galera, uma desculpa, sou muito ruim Já tem um shield Já tem um shield Já tem um shield e eu tenho dois Dá um mini aí Que eu tô com cura-cura Vem cá Vou matar um cara aqui Tô com cura-cura e sniper Matei um Boa Ó, eu posso usar os vira-vira Por a cura Desculpa Por a cura Tá pedindo Porque é bom aqui Aqui eu achei uma mini Eu achei uma mini Tem um cara por aí Aqui ó Não, é um cara deitado É um cara deitado Ah, é? Deitado Tá, dá um mini aí Vem cá Os acura-cura Ah, deixa eu tomar o mini Primeiro Uma escara, véi Sério? Deixa eu ver Eu achei uma escara aqui no chão Ó, louco Do nada, mano Eu achei uma escara Deitado Vem cá Vem cá Tomar Vem cá Os Coru-cura Os Quara-quara Ó, pelo que eu sei Tem cara pra lá É, eu tô Tô ligado Galera Se inscreve aí No canal Que Que você vai começar A participar Ô, louco Eu só vou falar isso Que já deu Meado Deixa a munição pra mim Eu tô meando demais também Tem munição de R Eu não tô com pouco Mas Eu tô com mais ou menos Ô, louco O que que aconteceu? Foi uma caranada O que que é? Beleza Vamos de ambas Não, vamos de ambas Não, vamos de ambas Não, vamos de ambas Não, vamos de ambas Vai Eu tinha dado só 11 nele Tipo, eu só dou um daninho nos caras Quando eles estão Se escuro Que eu já falo Tá miado, tá miado Tipo É mau jeito Tipo, um de dano Dá dois Dois de dano Dois de dano Tipo, tá miado, tá miado Um tiro Tipo, eu sou assim Tipo, antes eu sou de 12 Eu sou de 12 de dano E eu falei Tá miado, tá miado Com essa 12 aqui Com essa 12 aqui que eu tô Tá todo miado É, eu tô com tática Eu tiro Nela Eu vou assim Eu prefiro tática Matar, né Não, não Vamos brigar Só por causa de uma 12, né Eu nunca gostei de tática Só quando essa 12 nova lançou Daí foi 6 Ah, é muito segunha essa 12, velho Ninguém sabia jogar com ela, né Daí Ninguém sabia jogar com a tática Quase ninguém É que nem é combate É que nem é o combate Ninguém sabia jogar com ela Mas todo mundo gosta dela Olha, eu vou usar os curacuras É que você já tá foda Pelo que eu me lembro É que tem um baú de capanga Espera aí Eu só vou pegar o baú de capanga Não, não pega o baú Não, não pega Eu quero fazer Eu quero te mostrar uma coisa Não abre esse baú Porque eu preciso aqui Sim, não abre Abre Só que não Por que não é pra abrir? Espera, você vai Tu vai pegar a tua missão? Não, eu não vou pegar Não vou pegar Ah, já sei Deixa eu ter 5 horas de vida, né 5 horas de vida Agora abre Agora abre Ah, deixa eu Dá um mini shield aí Abre Quase 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 Não se tua pra nada Ela vem uma arma mítica, né Não, mítica não foi Tipo Foi, é um loco Uma pistola mítica Eu não sei como Eu não sei Por que Mas o miau Quando a gente anda Parece que ele tá Meio bêbado Olha, olha, olha Ele tá quase Parece que ele tá Quase caindo Eu quero de um pá Eu quero ir pra o meio da frente De um pé Vamos pra autoridade Se der É, se der Caraca, o que que tá acontecendo aí? Mãe, não quebrabo Nossa, pensei que ia bater em você o negócio Eu jurava que eu ia bater em mim também Uhum Ô, louco Tipo, o Pepe não olha pra frente Do nada Os negócios começam a pegar fogo Velho, a água baixou bastante, né Na semana passada Vou usar esse banheiro Nossa, eu nasci no meio Na frente da treta Ô, louco Tem cinco caras Caraca É duas, duas, duas Olha, eu Ó, um é bote Boa Boa A Glepper Achei Eu achei o tambor Achei, cadê o tambor? A tambor Peguei, peguei, peguei Pega o rifle aí se tu quer Pode ficar com o rifle Eu tô com a Glepper Eu amo essa Glepper Cuidado O negócio foi do meu lado O negócio foi do meu lado, velho Olha o cartão Tem uma parte de calendário ali Tem uma parte de calendário ali Beleza Achei o cartão Tem a parte de calendário aqui Beleza Vem cá Eu tô com o copo Sai daí Corre, bora pra cima Vem, vem, vem Vou adiampar Jantei aqui, ó Não adianta Não adianta Caraca, o que eu fiz, velho? Meu, que bom Deixa eu ter o que, meu Consegui Vou destruir Ah, velho Eu nem O cartão ali em cima Não, mentira Que eu fiz isso Eu vou ficar aqui escondidinho Eu tô com o cofre Eu vou largar o cofre Porque não vai dar pra abrir Eu não sei o que vai acontecer Eu vou levar o O que que eu tô falando? Foi aí Carrega aí Tá, tá, tá Tampson aí Tá, tá Tampson aí Cheguei Quebra 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 Escapa o crescendo Ih, lascou Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, capa, pelu Eu vou abrir Tá com doze lendárias Não Roxa Eu tô com uma tática Tá roxa E doze Será que a minha gente bate Tu tem jump Pepe lula, asco pra mim Tenta voltar Eu vou que eu tô dando tiro nele Tenta ver o máximo Os cara me viu Aceite Mas tem cara comigo Lascou Ah, o cara tá meado Os dois tão meados O outro tá sem o escudo Vai Pega meu cartão E mete o pé Mete o pé Pega minha Aug Em troca do cartão Por favor Ah Vai Não me salva Não me salva Mete o pé Lepe Por favor Pra mim Mete o pé Porque eu vou ficar Sem arma Você me dá Aguenta Senão Eu não vou ter Nada pra me proteger É, tipo Praticamente Nada Agora Eu tô pensando De fura Tem uma Tadoura Leve a Tadoura Autoridade Aqui Por que Tadoura Levando Tadoura Vou ver Ó Um cara morreu Que eu vi ali embaixo Vai Tenta me salvar Me salva Pepelu Boa Me salva Pepelu Eu acho que você vai ter Que largar Tadoura E Dar uma Marana Pra mim Porque Eu só vou nascer Com uma Pistolinha Uma Pistolinha Branca Boa Deve Tá Miado Ah Velho O que Ah Mas eu fecho lá em cima Eu fecho lá em cima Eu fechei lá em cima Não Me diga Então galera Então galera Então galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Tchau Tchau Fui O coronavírus mata Mas o coronavírus ajuda Tuta Tata Tata